Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Douglas e eu vou ensinar vocês a parcelar boletos, IPVA, IPTU, sim, os is brasileiros, né? Não é i-americano que é iPhone e iPad, é imposto mesmo e documentação de carro, multa e muito mais. Bom pessoal, já pra deixar bem claro, aí na descrição do vídeo tem um link pra você baixar o aplicativo correto, é o RecargaPay, você clica aí no link, ele vai direto pra loja de aplicativo e você baixa, indiferente de ser Android ou iOS. Você também tem a opção de adiantar o vídeo, você vai lá e acelera o vídeo pra reproduzir bem rápido ou você pula os capítulos pra ir nas partes que é mais importante. Pra fazer o procedimento também será necessário um cartão de crédito e limite pra fazer o procedimento. Lá na descrição também tá explicando como você vai fazer a conta pra saber se você tem limite no cartão de crédito ou não e até links pra você tá fazendo cartão de crédito aí que não tem anuidade, gratuito se você não tem ainda. Você sim pode utilizar o cartão de terceiros, eu vou deixar essas explicações de dúvidas e tudo mais lá no finalzinho do vídeo e tem todos os tempos aí também explicadinho na descrição pra ajudar vocês da melhor forma possível. Para quem for pagar documentos de carro e multas, há estados que não permite emitir boleto. Pra esses casos eu vou explicar também no vídeo em duas partes. Sendo a primeira parte a explicação de como você vai conseguir pagar o documento desses carros em que o estado não permite a emissão de boleto e pros estados que permitem a emissão de boleto. Certo pessoal? Vou explicar pra vocês diretamente no RecardaPay como utiliza o aplicativo e informações mais detalhadas aqui. Bom, quando você baixar o aplicativo com o link do canal, você não vai só estar baixando como também apoiando o canal. E você ao utilizar o aplicativo com o link do canal, você vai estar ganhando 10 reais no seu primeiro pagamento. Lógico, o primeiro pagamento. Se você já utilizou, não vai ter esse bônus de cashback. Existem outros aplicativos que permitem parcelar tanto o PIX como o boleto com o aplicativo do próprio banco, como também o PicPay que utiliza cartão de terceiros igual ao RecardaPay. Mas o RecardaPay, neste momento, é o que tem o menor juros. Você pode fazer uma simulação, por exemplo, se você tiver o Nubank ou tiver aplicativo de outros bancos. Provavelmente você vai notar que o RecardaPay tem as menores taxas. Ele bate muitos aplicativos no quesito de taxa e ele é bem simples de utilizar. E ele também é uma carteira de pagamentos. Então, o seu saldo que você tem lá, que você transferir para o RecardaPay, ele também rende 100% do CDI. Então, você pode estar utilizando ele como uma carteira de pagamentos tranquilamente. Vamos lá agora no aplicativo. E qualquer dúvida, pessoal, é só perguntar. Bom, pessoal, agora aqui é a tela do RecardaPay. Depois que você baixou ele, completou seus dados, você chega aqui nessa tela aqui em principal. Eu tenho um pouco de saldo aqui porque eu utilizo ele como carteira de pagamento. E ele rende ali até 100% do CDI. É muito bacana o RecardaPay. Eu vou explicar primeiramente como fazer um PIX parcelado para quem vai pagar documento de carro, multa, etc. Porque tem estados que não permitem emitir boletos. Santa Catarina emite o boleto dos débitos do carro. Seja multa, IPVA, licenciamento. Mas tem estados que não permitem. Que você tem que ir no banco pagar. Ou você tem que ter conta em um desses bancos cadastrados ali. Ou ir até a agência do banco para pagar o débito do carro. Cada estado é de uma forma. E no final do vídeo tem mais algumas explicações de dúvidas que as pessoas costumam ter. Então, mas não tem problema. Você pode perguntar. Você pode também acelerar o vídeo para poder ouvir um pouco mais rápido. Certo, pessoal? Depois que eu ensinar do PIX, eu vou mostrar do parcelamento do boleto. Mas o resultado final é igual. Com a tela aberta aqui, você já vê que tem a tela principal escrito PIX. Clique PIX parcelado. Você pode pesquisar aqui nessa barra para estar parcelando. Não, não pode parcelar o PIX para você mesmo. Você vai precisar de uma ajuda de uma conta de terceiros. Então, pede ajuda aí para a sua namorada, para a sua esposa, para a sua mãe, para o seu pai ou seu irmão. Faça um PIX ali para o seu primo. Avisa ele que você vai fazer um PIX parcelado para ele, para ele te enviar esse PIX de volta. Não é estornar o PIX. É ele ir lá fazer um outro PIX para você do valor que recebeu. É só para você conseguir pagar o documento do carro nesse caso. Aí eu envio um PIX para um banco que você possa sacar o dinheiro ou um banco cadastrado que tem a opção de pagar o documento do seu carro dependendo do estado. Certo, pessoal? Porque você não consegue, ele não permite fazer um PIX parcelado para você mesmo, pois é considerado autofinanciamento. Por isso que não é possível você fazer um PIX para você mesmo. Mas você pode fazer um PIX por uma conta de um amigo. Agora, vamos lá. Aqui você pesquisa chave PIX ou enviar com chave. Clica aqui. Aí você escolhe o número, o e-mail, o CPF, o CNPJ, etc. Eu vou utilizar, neste caso, o e-mail. E buscar. Ok. Aqui buscou, já apareceu as informações. Neste caso, você vai utilizar ali a chave do seu amigo, seja e-mail, o CPF, chave aleatória. Pega com ele a chave ou a pessoa que vai te ajudar nesse procedimento. E aí você pode enviar, confirma se os dados batem com os dados desse seu amigo e você clica em continuar. Agora você coloca o valor. Pessoal, você sim precisa do valor integral de limite no seu cartão de crédito. Então, vamos dizer que você vai ter que fazer o PIX para um outro banco. Você está enviando para o seu amigo o PIX porque o seu estado que você mora não permite você pagar os débitos do seu carro imprimindo o boleto. Então, vamos dizer que você somou sua multa, seus débitos ali, IPVA, licenciamento. Tudo que tem para pagar do carro, vamos supor que deu R$1.000. Agora você pode pôr uma descrição ou não, porque é um PIX. Você pode colocar uma mensagenzinha no PIX. Clique em continuar. Agora ele já vai pedir o cartão de crédito. Se você não tem cartão de crédito cadastrado, vai aparecer aqui. Você pode adicionar um novo cartão de crédito ou você pode utilizar o seu cartão de crédito já que está cadastrado. Agora aqui você já tem um número total de vezes. Indo de 1 até 12 vezes. Clique em 12. E ele já vai dar mais informações, que é todos os acréscimos que vai ter. Vai ter a taxa do cartão, que é a taxa do A Vista, mais o do parcelado. Então, vai dar um total de R$1.299,72. Sim, parece bastante os juros, mas ainda é menor que o Nubank e menor que o PicPay. Por isso que eu falei para vocês que os juros do RecargaPay ainda é melhor. É alto, mas ainda é melhor que dessas outras instituições. Não é uma diferença absurda, mas é uma forma de você pagar menos juros. Certo, pessoal? Então, aqui é só clicar em Continuar. Nesse caso aqui, ele vai pedir para você confirmar com o código de segurança do cartão de crédito. E aí ele vai fazer a cobrança no cartão. Sim, você vai ter que ter esse limite todo. Então, como você vai saber se você tem o limite todo? Vai lá e digita o valor de 30% a mais do valor do total dos débitos. Então, se você tem R$1.000 de débito, R$1.000 mais 30%. Você já sabe que você tem que ter aquele limite para conseguir estar fazendo esse parcelamento. E pagamento de boleto? Bom, agora vamos mostrar como é que funciona com o boleto. O boleto está aqui na tela principal. Tem aqui meus cartões. Você pode adicionar um cartão ou não. Aqui tem as duas abas. A primeira aba é Pix. A segunda aba aqui é de Contas. Então, você clica aqui em Contas. E aí ele já vai carregar essa tela aqui. Se aparecer alguma pergunta oferecendo situação de Prime, você clica em Entendi. E aí você vai para outra tela, mas você não está aceitando nada. Então, aqui você pode colocar Ler Código de Barra. Então, você vai clicar e ele vai ligar a câmera. Ele vai pedir permissão para ligar a câmera. E aí você já leu o boleto. Olha só. Ele já leu o boleto e vai aparecer o total do boleto para pagar. Então, aqui no meu é R$165,00 que eu estou mostrando como exemplo o IPTU. Então, o que acontece? Você pode estar parcelando em até 12 vezes. Vou clicar em Continuar. E aí ele está aqui em Cupom. Nesse caso, não tem Cupom. Clica em Continuar de novo. Nesse caso aqui, eu tenho saldo na minha carteira. E eu também tenho uma máquina cadastrada. Como eu disse para vocês, eu uso o RecargaPay. Então, aqui tem o nome do cartão cadastrado. Você escolhe o método de pagamento que vai ser. Para vocês, se vocês não tiverem saldo, o saldo vai estar zerado. Se vocês tiverem saldo, vai aparecer. Então, vamos dizer que você usou para receber dinheiro. Ele já vai aparecer aqui. Se não tiver cartão de crédito nenhum cadastrado, você tem a opção aqui de clicar em Adicionar cartão de crédito. Então, você pode adicionar o cartão. Nesse caso, eu já tenho o cartão adicionado. Eu clico aqui e aparecem aqui as opções para eu parcelar até 12 vezes. A mesma coisa. É só clicar na opção. E você vai ver que ele já vai aparecer confirmando o boleto, taxa do cartão. Ele já vai dar o total de juros que dá. E ele vai para R$214,56. E você consegue estar parcelando esse boleto em até 12 vezes. No caso aqui, vamos dizer que esse boleto fosse um valor alto para eu ir pagar. E o meu boleto aqui, sem o desconto da prefeitura, fica R$184,00. Arredondar os centavos. Se eu parcelar ele em 3 vezes, ele dá um total de R$193,00. Eu não teria R$184,00. Mas, para mim, é melhor pagar parcelado em um cartão parcelado de R$64,00. Olha só. O juros seria pouco em relação ao desconto que eu perco se eu for lá parcelar o IPTU com a prefeitura. Em contrapartida, eu já faço isso direto no cartão de crédito. E tem cartão aí que dá cashback. Então, se for o caso para você, já resolve o seu problema que você ganha um cashback e ainda até dá uma compensada. Certo? Agora, no meu caso, eu vou pagar com saldo. Então, eu clico aqui no saldo. Ok. E ele vai debitar do meu saldo da minha carteira. Confirmar. Ele vai pedir para digitar a senha. Prontinho. Pagamento efetuado. Agora, eu vou estar respondendo dúvidas que as pessoas costumam ter e as principais. Por exemplo, você pagou parcelado. Quem recebe, quem emitiu o boleto, vai receber parcelado? Não. Ele recebe tudo de uma vez. Ele nem sabe de onde veio o dinheiro. Para ele, não importa. Ele não importa o que ele recebeu. Certo? Então, fica nessa questão. Ele recebeu tudo de uma vez. Vai constar como pago. E vai liberar o documento do seu carro. No caso, se for documento. Vai estar lá ok como pago. Se for IPTU para a prefeitura, ela vai receber tudo bonitinho. Você só vai pagar parcelado no seu cartão. Para a sua prestadora do seu cartão. Conforme você escolheu o número de parcelas. Que você viu ali na tela que você pode escolher. Dependendo do valor em até 12 parcelas. Você escolhe a melhor condição para você. E neste caso, você paga parcelado no seu cartão. Conforme o vencimento de sua fatura. Quanto tempo leva para constar como pago? Neste caso, pessoal. É dois dias úteis. Sábado e domingo não conta como dia útil. Então, se você fazer esse procedimento. Saiba que sábado e domingo não conta como dia útil. E nem feriado. Então, se você pagar numa sexta. É segunda e terça. Certo? Porque sábado e domingo não conta. Se for feriado na segunda-feira. Pula segunda-feira também. Então, você tem que estar ciente desse procedimento. Aí, depois, é dois dias úteis. Vai constar como pago dentro do horário bancário. E documento de carro? Se eu pagar, em quanto tempo libera? Neste caso, documento de carro. Cada estado tem um procedimento para a emissão do documento. Certo? Então, vai estar disponível para você fazer o download lá no aplicativo. Ou no site do seu estado. Então, fique atento como funciona no seu estado. Mas, o que importa é que o seu documento vai estar pago em até dois dias úteis. Após fazer esse procedimento. E o limite do meu cartão? Consome todo o limite? Sim. O valor que aparecer ali vai consumir por inteiro. Então, se você tem um cartão, por exemplo, com dois mil de limite. E você parcelou um boleto de R$200,00 em seis vezes. Ele vai aparecer um valor total que vai dar junto com os juros. Aquele é o valor total que vai cobrar. E o vencimento dele é conforme vence a fatura do seu cartão. Então, não se assuste. Vai ser no mesmo dia que o seu cartão costuma vencer. Vai estar ali junto da parcela. Como se você tivesse ido em uma loja e comprado um produto parcelado. Vai ser no mesmo vencimento da sua fatura. Tudo certinho. Posso utilizar cartões de terceiros? Sim. É possível utilizar cartões de terceiros. Mas, eu não recomendo. Normalmente, acontece da Recarga Pay entrar em contato para saber se o terceiros autorizou o cartão dele utilizar. Então, pode sim. O Recarga Pay não libere o pagamento na hora para entrar em contato com você. Então, é melhor que utilize o seu cartão de crédito. Até porque, se você não tem cartão, vou deixar dicas de cartões aí para você fazer que não tem anuidade. Aí, na descrição desse vídeo também. Essas são as principais dúvidas que as pessoas costumam ter. Se você tiver com alguma outra dúvida, pode comentar que eu respondo você o quanto antes. Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo. Espero que tenha ajudado vocês.